Eu baixei um mod que deixa o Minecraft confuso E eu vou usar isso pra enganar o meu amigo E olha como que esse mod deixa o Minecraft Basicamente atrás disso daqui não tem nada Mas se eu resolver entrar aqui dentro É... tem muita coisa aqui Isso daqui não faz o menor sentido E com isso eu posso fazer uma porta aqui E simplesmente fechar os cantos E ninguém vai imaginar que tem alguma coisa Dentro dessa porta Valendo Atos, pode ir lá construir tua casa Nossa, minha casa vai ficar muito mais bonita que a tua Ah, vamos ver então O que o Atos não sabe é que eu tô com esse mod aqui Que deixa o Minecraft muito confuso E eu vou usar isso pra vencer ele Então eu vou entrar aqui dentro da minha casa E vou começar a construir ela aqui por dentro primeiro Eu vou trocar o chão inteiro Por madeira de carvalho Vai ficar assim o interior da minha casa Vamos pegar os materiais pra fazer a nossa casa Ela tem que ficar muito mais bonita que a do Cadres Eu quero uma casa de concreto Começando, a gente troca o chão E eu vou trocar isso aqui Por concreto branco, assim Agora a gente faz uma parede desse lado aqui Vai ser uma parede bem grande Daqui até aqui Assim E o teto também É a mesma coisa Vamos usar tijolos Pra fazer uns detalhes aqui na lateral É só ir daqui Até aqui embaixo E ficou assim Olha só que bonito Vamos dar uma espiada Como é que tá ficando a construção do Cadres Deve estar bem mais feia que a minha Olha lá Ele só tem uma partinha de madeira O que ele tá fazendo? É uma coisa subterrânea Ah não, o Cadres nem sabe construir direito Aquilo ali vai ficar horrível Mas tá, agora que a gente já fez o chão Eu quero mostrar pra vocês Pra onde que a gente tá indo Porque não faz sentido nenhum A gente tá entrando aqui E entrando numa casa gigantesca Na verdade O que tá acontecendo aqui É que quando eu entro Dentro dessa porta Na verdade Eu tô indo pra baixo Da minha casa Isso daqui é muito confuso Mas eu vou mostrar pra vocês Olha isso daqui Eu tô dentro da minha casa E eu tô vendo ali fora, né Se eu resolvo cavar pra cima Eu saio na frente O que que tá acontecendo? Mas é basicamente com isso Que eu vou enganar o Atos Eu quero muito ver a reação do Atos Quando ele vê uma casa pequenininha lá fora E uma mansão aqui dentro Mas vamos focar Porque a gente também precisa vencer o desafio Não adianta nada a gente tá enganando o Atos E perder o desafio A parede do outro lado vai ser essa aqui E eu acho que agora já dá pra ver Mais ou menos a estrutura dessa casa Vamos já fazer o telhado dela Daqui até aqui E eu acho que eu tenho que colocar Mais um desses detalhes da casa Do outro lado Talvez aqui Ele vai vir desse bloco Até aqui em cima Isso aí Nossa, tá muito bonito Vamos ainda pegar um concreto branco E fazer alguns detalhes Pra dar um acabamento melhor E aqui eu quero fazer tudo Com painéis de vidro Só antes eu tenho que completar O chão Que é de concreto branco E o problema do vidro É que eu tenho que colocar o vidro à mão Isso vai me atrasar um pouco Então eu vou trocar a parede da nossa casa Por tijolo de pedra Ah, e uma coisa que eu não falei pra vocês É que essa casa aqui tem um segredo Será que alguém consegue descobrir? Se ninguém descobriu o segredo No final do vídeo eu vou contar o segredo pra vocês Mas será que alguém consegue descobrir até lá? Terminei de trocar a parede E o teto da minha casa E ela vai ficar assim Mas a casa tem que ter vários cômodos, né? Cadres, como é que tá tua construção? Oi, Atos Ah não, que coisa horrorosa Essa é da casa É minha casa, por quê? Isso aqui tá muito feio, Cadres É só um negócio de madeira Você vai ver, Atos Eu ainda vou te vencer Ah, e você não pode ficar vendo minha construção não Você vai querer copiar ela Dá uma espiadinha aqui na minha casa Pra você ver se eu vou copiar ela Deixa eu ver Vem cá, dá uma espiadinha Olha aí Eu tô fazendo uma casa muito bonita, Atos Mas eu vou te vencer Você vai ver só Não vai Não tem como Ah, agora eu já ganhei Nossa, que fácil Galera, a casa do Cadres tá muito feia Já ganhamos isso aqui Nossa, eu não sabia que ia ser tão fácil assim Vamos começar já a fazer a nossa piscina Eu vou cavar até aqui embaixo E vamos preencher com os concretos azuis Beleza Agora a gente vai cavar de novo E vamos trocar esses concretos por água É só colocar água aqui dentro Perfeito Agora pra ficar bonita A nossa piscina pode ter até um trampolim Olha só E vamos completando tudo com vidro Claro que aqui o chão na frente da piscina vai ser madeira E eu tava pensando agora Essa piscina até pode ser em ele Vai ficar muito bom Vamos trazer ela até aqui Legal Aí a gente pega esse bloco E esse aqui de baixo E transforma tudo em água Ai, olha só que fantástica essa casa Eu vou subir e dar uma espionada Pra ver o que o Cadres tá fazendo Aposto que a casa dele tá bem mais feia Olha ele ali embaixo Atos, eu falei pra não espionar Não vale Eu só tava pegando um bloco Que caiu ali em cima Ah, então se é só isso Tá bom Eu vou voltar aqui Construir minha casa Você viu como ela tá ficando bonita? Eu não vi Eu não vi nada Eu não posso espiar Hum, eu tô vendo teu nick aí em cima Ai, ele tá Desce Ah, o Atos nem imagina o que eu tenho aqui dentro da minha casa Uma mansão secreta Mas se eu deixar só isso daqui Ele vai começar a desconfiar Eu tenho que começar a construir minha casa por fora Senão ele vai descobrir que eu tenho um segredo aqui dentro E ele não pode descobrir isso Mas então tá Pra fazer essa casa eu vou colocar madeira aqui E eu vou fazer ela bem pequenininha do lado de fora Pro Atos não entender nada Essa daqui vai ser a frente da minha casa E eu ainda tenho que construir a parte de trás e do lado também Eu quero fazer uma casa bonitinha Só que ela vai ser mais bonita por dentro Até porque por fora Ela não vai ter tanto espaço Olha como que ficou com as paredes da minha casa Ela tá bem bonitinha Mas ainda não tá tanto Mas eu vou pegar e fazer um telhado aqui Que vai deixar ela um pouco mais bonita E também vou fazer umas decorações aqui fora Eu acho que agora eu vou colocar uma cerca Pra nenhum invasor entrar na nossa casa Então a gente pega essa posição E coloca folhas em tudo Assim fica bonito Aqui na frente da casa A minha ideia é fazer uma garagem Então todo esse piso vai ser a frente A gente vai fazer isso com um andesito Aqui é onde entram os carros da casa A porta de entrada vai ficar aqui Eu acho até que eu vou escolher outra porta Que combina mais com essa minha casa E na entrada de pessoas Vamos usar uma pedra um pouco melhor Vai ser o andesito Ah, essa casa vai ficar muito mais bonita Que a do Cadres Eu destruí aquela casa E construí essa outra aqui Que é muito mais bonita Só que essa daqui Ainda tá levando aqui pra dentro dela mesmo Que é bem pequena É bonita Mas é bem pequena Então eu vou fazer o portal Que me leva pra aquela outra casa Onde eu tava É só eu colocar esses blocos aqui Agora eu faço a mesma coisa Na minha casa verdadeira Agora sim Minha casa verdadeira tá interligada Com a minha casa falsa Vamos dar uma espiada Na casa do Cadres Ah, a casa dele já tá bem mais bonita Nossa, a gente tem que acelerar aqui Temos que acelerar Pra casa dele não ficar melhor que a nossa Então já tá na hora de colocar os vidros Que na minha opinião É a parte mais difícil de toda a casa Dá muito trabalho colocar vidro Eu tenho uma ideia Pro Cadres não conseguir nos trolar Porque eu acho que quando ele ver minha casa Ele vai ficar muito brabo Eu vou pegar e fazer uma cópia de segurança dessa casa Então é só vir aqui Pegar essa posição E pegar a posição daqui de cima Aí a gente fica aqui embaixo E faz uma cópia da casa Ela tá copiada Eu poderia, por exemplo Copiar a minha casa E colar aqui Paste Olha só ela Aí vamos desfazer Pro Cadres não desconfiar E agora mesmo que ele quiser me trolar Ele nunca vai conseguir Eu sempre vou ter a minha casa guardadinha E aí a gente vai salvando ela Toda vez a gente vai salvando E eu vou começar fazendo a sala A minha sala vai ser pra cá No fundo E numa sala tem televisão né Então na minha sala não vai ser diferente Eu vou fazer uma televisão muito grande aqui Agora eu tenho que fazer um sofazinho Bem bonitinho Desse jeito E vou colocar uma caixa de som aqui E outra caixa de som aqui Olha isso Tá ficando muito bonito Terminei a sala E ela tem até Netflix Olha isso Vamos fazer agora o interior da nossa casa Eu dei uma olhada E a casa do Cadres também Por fora ela já tá pronta Só falta o interior Eu acho que eu podia começar A ter num carro Nada melhor do que ter um carro Bem poderoso na nossa casa Ele vai ter as rodas assim E aqui a frente do carro Vai ser um carro esportivo Aí a lateral E aqui em cima Ele vai ter um detalhe assim Na traseira O para-brisa fica aqui na frente E essa aí é a minha Ferrari Gostaram da minha Ferrari? É podia tá mais bonita Mas também não tá feio Eu posso botar dois botões Pra ser os faróis Aqui as rodas E é isso aí Esse é o meu poçante Ah o interior dela tem que ser amarelo Que vai ficar mais bonito Assim Vai ter um banco aqui atrás Nossa Muito bom Mas agora eu vou fazer a cozinha aqui do lado E eu preciso separar a cozinha né Senão vai ficar um negócio muito feio E eu vou acabar perdendo pro Atos Terminei de fazer a cozinha E ela ficou assim Eu fiz até uma mesinha Uma pia E uma geladeira Que funciona Se eu clicar no botão Eu ganho uma carne Mas a gente ainda tem muito espaço nessa casa Ela é gigantesca Então eu vou fazer um espaço aqui Que vai ter um tapete Pra se quiser ficar um pouco sentado no chão Tem um espacinho aqui Tem até uma cadeira Pra alguém responsável Ficar cuidando das criancinhas Que sentarem aqui Eu acho que a escada de quartzo Vai combinar bastante Só deixa eu aumentar essa plataforma E agora vamos descendo Antes da escada chegar aqui na porta Ela tem que fazer uma curva E ir pro outro lado Aí é só colocar as lajes Não, não Isso aqui é a escada É a laje Assim E segue a escada pro outro lado Perfeito Ficou bonito Nesse andar de cima É onde vai ficar a minha cama Eu também vou ter alguns baús E aqui embaixo Eu acho que dá pra colocar algumas pinturas Pode colocar essa E troca Outra Outra mais bonita Essa aí Os sofás Vamos fazer com essa madeira do Nether Um sofá aqui E outro sofá aqui E a mesa no meio Vai ter também lajes Vai ter também uma poltrona aqui E outra poltrona aqui do lado Não, aí já fica muito longe Vamos deixar só uma mesmo Não, mas ficou feio isso Então não vai ter poltronas Vai ser tudo sofá Ah, e lembra do segredo que eu falei pra vocês? Então, ele tá dentro dessa porta aqui Essa porta esconde um segredo Que vai me fazer ganhar o desafio Mesmo que a casa do Atos Fique mil vezes mais bonita que a minha Eu vou vencer E eu acho que a única coisa que falta nessa casa É o meu quarto E eu vou fazer ele aqui Eu só preciso quebrar esses blocos Coloco agora um estandarte aqui E outro estandarte aqui Agora eu coloco escada Coloco a minha caminha bonitinha verde E fecho aqui com alçapão Olha como que ela ficou bonitinha Eu posso até fazer uma decoraçãozinha aqui Pra ficar melhor ainda Terminei o meu quarto E ele ficou bonitinho E como essa casa é muito grande Aqui dentro vai morar um cachorrinho comigo Que vai se chamar Cadrinho Fica aqui perto da tua casinha Ah, e agora a última coisa Eu tenho que trocar aqui Por uma porta de ferro Porque o Atos não pode descobrir O que tem aqui dentro Ele só vai poder descobrir essa porta Quando eu já tiver ganhado Aí vai ser tarde demais Pra ele tá fazendo alguma coisa Eita, pelo visto acabou o tempo Eu quero ver a reação do Atos Quando ele vê a minha casa pequenininha Só que ele entra dentro dela E ela é gigante Atos, Atos, acabou o tempo Eu já tava na hora Eu já não tinha mais paciência de esperar Olha só o tamanho da minha casa Tá, então eu vou ver tua casa agora, hein Será que ela tá bonita? Olha que coisa linda A entrada de pessoas, de visitantes É por aqui Se você tiver um carro Que nem eu tenho uma Ferrari Você estaciona ela aqui Nossa Que achou da minha Ferrari? Você tá chique, hein O louco, um carrão desse Nossa, Atos Mas tua casa é muito grande Ah, diferente da tua que é pequenininha Eu fiz uma casa grande Porque olha o tempo que a gente tinha Ah, minha casa é pequenininha, né Tá, tá Mas deixa eu ver aqui tua casa Ó, tem um quadro aqui Olha só Aqui tem uma TV de 80 polegadas Nossa senhora É muito grande É, e ela é super wide Aqui tá meus gatos Eu tenho três gatos e três cachorros Nossa, você tá cheio de mal Sabe por que eu deixei eles aqui? Porque na outra batalha Você explodiu minha casa E agora se você explodir a minha casa Você vai explodir meus cachorros junto E meus gatos Não, eu não vou explodir mais tua casa não Capaz mesmo É, porque foi um absurdo Aqui é a entrada da garagem E aí tem a melhor parte da casa A piscina Peraí, peraí Deixa eu mostrar o segundo andar Aqui é onde eu durmo Aqui é pequenininho mesmo Aqui é que nem tua casa isso aqui Ah, é né Porque minha casa é pequena, né É pequena Eu dei uma espiada ali antes Era muito pequena Minúscula Tá bom E aí aqui é a piscina Nossa, tem até trampolim Tem até trampolim Pode usar ele Você é meu convidado Nossa, olha isso Nossa, ela é muito funda, Atos É muito funda Eu não sei nadar Eu não sei nadar, Atos Então fica se afogando aí Não Ó, eu vou te salvar Só porque eu sei que eu vou vencer isso aqui Então vem, vem Ah, tá bom É que você não viu minha casa ainda Quero ver Tô doido pra ver Tô doido pra ver Porque eu já sei que eu venci Que estranho Tem uma porta aqui Essa porta não deveria estar aqui Nada, não tem nada Essa porta Vamos pra lá, Atos Porque agora você tem que ver a minha casa Tu não lembra de ter colocado porta nenhum? Vem cá, Atos Vem cá Tô chegando Tô chegando Ó, Atos Essa daqui é a minha casa Só isso? Desse tamanho? A gente tinha duas horas pra fazer a casa Ah, mas ela ficou bonita Olha ela aqui por dentro Por dentro ela tá melhor ainda Bonita Olha esse chão de pedra Onde é que eu entro nela? É aqui? Aham Como assim? Viu? Aqui dentro ela é muito grande, ó Viu? Ela é bem espaçosa Não faz sentido O que é que não faz sentido? Olha aqui Um, dois, três, quatro, cinco Seis blocos Seis blocos aqui fora E aí eu venho aqui E dá pra vir até o outro lado Então, ela é espaçosa, Atos Não é igual a tua casa lá Pequenininha Você fez Você tá me trolando Que trolando? Eu vou roubar esse cachorro Vai ser meu quarto cachorro Deixa meu cachorro em paz, Atos Tá, tá bom Então me mostra o resto da tua casa Esse aqui é teu trono? Esse daí é Aqui é onde as criancinhas ficam E eu fico aí cuidando delas Você fica tendo ideia de vídeo aqui? É, aqui que eu tenho ideia dos vídeos Ah, e ali é a TV com Netflix? Sim, ela tem Netflix em minha TV, ó Tá, essa eu tenho que admitir Essa tá melhor que a minha A minha tá desligada Lá e a tua tem Netflix Isso aqui eu até admito Só que olha só O resto da casa Me desculpa, Cadres Mas tá muito feio Atos Tá muito feio isso aqui Não, mas a minha é maior Eu ganhei, eu ganhei, Atos Ó, a tua cama Tua cama tá legal Isso eu concordo A cama tá bonita Tem uns travesseirinhos Então pronto Eu venci, eu venci, Atos Não, não, tá muito feio, Cadres Olha isso aqui Peraí É um negócio gigante vazio Então você quer dizer que você venceu? Eu venci, a minha casa tá mais bonita Ela tem um design moderno Só que não tem nem janela Parece que eu tô num subterrâneo Num bunker É, Atos Tua casa tá mais bonita, né? Sim, é isso Todos nós concordamos Até os inscritos aí Então tá Eu tenho uma carta na manga Tá vendo essa porta aqui? É uma porta de ferro? Onde é que ela leva? Então, Atos Você falou que a tua casa era mais bonita, né? Entra dentro dessa porta Essa aqui Isso aqui é o quê? É o resto da tua casa? É o resto da minha casa Vamos lá, então Ué, essa aqui é a minha casa Então Tua casa tá dentro da minha casa Então se tua casa é a mais bonita Eu venci o desafio Não, não Isso tá errado Eu ganhei Volta aqui, Cadres Eu vou te pegar Eu consegui vencer o Atos No duelo de construção Não conseguiu, não Olha a minha casa aqui Tchau 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 Tchau